Meu coração, não sei porquê, Bate feliz, quando te vê, E os meus olhos ficam sorrindo, E pelas ruas vão te seguindo, Mas mesmo assim, foges de mim, Meu coração, não sei porquê, Bate feliz, quando te vê, E os meus olhos ficam sorrindo, E pelas ruas vão te seguindo, Mas mesmo assim, foges de mim, Ai, se tu soubesses, Como eu sou tão carinhosa, E o muito, muito que te quero, E como é sincero meu amor, Eu sei que tu não fugirias mais de mim, Vem, 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 Vem sentir o calor, Dos lábios meus, A procura dos teus, Vem matar esta paixão, Que me devora o coração, E só assim então, Serei feliz, Bem feliz. Ah, se tu soubesses, Como eu sou tão carinhosa, E o muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor Dos lados meus A procura dos teus Vem matar esta paixão Que me devora o coração E só assim então Serei feliz, bem feliz Meu coração Vem, vem, vem 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 Vem, vem